Graça e paz da parte de Deus, esteja com todos os meus amigos. No vídeo de hoje, quero contar algo que aconteceu comigo no dia de hoje. Enquanto eu estava caminhando à procura de um banco, eu me encontrei com um menino da rua. Um menino este que o seu trabalho é engraxar sapato, além de obter alguns valores para o seu sustento. E quando ele constatou que o meu sapato estava sujo, ele veio até a mim de forma respeitosa e fez uma excelente saudação para mim. Até então, ele perguntou se eu não queria engraxar o sapato. Eu havia dito que querer eu quero, mas só que estou sem valores para poder pagar para você. E ele disse, não, não quero que você pague, quero te fazer de favor. Eu fiquei surpreso e admirado ao mesmo tempo. Como é que alguém que sobrevive desse trabalho queria fazer algo de graça? Eu tentei ir, não quis que ele tivesse esse trabalho de graça, mas ele insistiu tanto, mas tanto mesmo. Eu parei e ele estava engraxando o meu sapato. E enquanto ele engraxava o meu sapato, eu senti uma dor muito profunda. Uma dor profunda, só de saber que ele sobrevive daquilo e eu não poderia ajudá-lo a pagar alguma coisa, uma vez que estava sem dinheiro. E ao apreciar aquele cenário ele fazendo no meu sapato, eu estava a refletir em muitas coisas. Eu estava a refletir de quanto é maravilhoso nós como cristãos termos humanidade dentro de nós. Porque se este rapaz não crente teve este desejo de querer fazer um favor sem, no entanto, receber algo em troca, quanto mais a nós. Nós precisamos também termos a capacidade de fazermos bem para as pessoas sem, no entanto, esperarmos algo em troca. E depois que ele terminou de fazer esse trabalho, eu fiz questão de dar algumas palavras, proteindo algumas palavras do evangelho para com ele. E ao mesmo tempo eu fiz uma pedida ao Senhor para que Deus abençoasse a vida daquele rapaz. E eu creio que o Senhor vai abençoando, sim, a vida daquele rapaz. Então aquilo me impactou, me impactou bastante. E eu queria me partilhar com todos vocês, com meus amigos, é o impacto que isso me trouxe. E com isto, queridos irmãos, povo do Senhor, nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos fazermos o bem nas pessoas, sem, no entanto, esperarmos algo em troca. É triste dizer, mas é verdade, existem muitos cristãos que nem sequer conseguem fazer algo de bom, não conseguem fazer algo de favor. Parece que tudo o que eles fazem, todo o serviço que eles prestam, tem que cobrar. E com este cenário que ocorreu, que aconteceu comigo, e aquilo falou profundamente comigo. E eu pude compreender que nós precisamos seguir a atitude, o caminho deste rapaz. Então, meus amigos, minhas amigas, que nós possamos fazer o bem para as pessoas. Que nós não possamos nos cansar, até porque Jesus disse, quem sabe que deve fazer o bem e não faz comete pecado. Então, quando nós sabemos que devemos ajudar alguém e nós não ajudamos, nós pecamos. Quando nós sabemos que devemos socorrer alguém e nós não socorremos, nós cometemos pecado. Então, nós precisamos sermos humanos. Precisamos termos humanidade dentro de nós. E precisamos fazer com amor. Porque enquanto que ele estava fazendo esta gentileza para mim, eu pude constatar nos seus olhos alegria, o sorriso. E eu até perguntei, você já tem feito isso de favor? Ele disse, sim, algumas vezes eu faço de favor. Algumas vezes eu saio de casa com a finalidade de conseguir alguma coisa e não consigo. Vou mesmo assim. E aquilo me impactou. E eu só disse que Deus possa te abençoar. Então, que nós possamos refletir neste acontecimento, que nós possamos fazer uma análise em nossos corações, para nos constatar em como nós temos agido, em como nós temos nos comportado, em situações onde nós poderíamos fazer alguma coisa e não fazemos. Então, nós como cristãos, devemos assim o fazer. Então, meus amigos, que Deus possa nos abençoar e pensam nessas palavras. Ok?